É o item de número 6, processo número 48500-004749 de 2010, proposta de abertura da quarta fase da audiência pública número 20 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos de rede, que definem os procedimentos e os requisitos necessários à realização das atividades de planejamento da operação eletroenergética, administração da transmissão, programação e operação em tempo real, no âmbito do SIM. Relator, diretor André Peptoni. A resolução normativa 372 de 2009 aprova a utilização definitivamente de diversos módulos e submódulos dos procedimentos de rede. Todos estão citados em tela. Em 15 de setembro de 2010, o despacho 2744 aprova a revisão 1.1, também de diversos módulos citados em tela. E em 9 de novembro de 2011, a resolução normativa 461 aprova a revisão 2.0, também de outros módulos dos procedimentos de rede. E nas reuniões públicas ordinárias realizadas em 14 de abril, 20 de outubro e 15 de dezembro, tudo do ano de 2015, esse colegiado instaurou as três primeiras etapas da audiência pública 20, por intercâmbio documental com vistas a colher subsídios e informações adicionais para revisar os módulos e os submódulos dos procedimentos de rede, compatibilizando estes aos atos normativos não contemplados nas versões dos submódulos aprovados por meio da resolução normativa 372 de 2009, do despacho 2744 de 2010 e da resolução normativa 461 de 2011. O quadro 1 mostra o período de cada etapa da audiência pública 20 de 2015 e os módulos e os submódulos analisados em cada uma delas. Então aqui a gente faz um descritivo. A SRT, por meio então da nota técnica 16, recente de 3 de maio de 2016, apresentou proposta para aprimoramento agora dos módulos 1, 14, 16, 24 e 26 e dos submódulos 10.13, 11.4, 25.8, 25.9 e 25.10 dos procedimentos de rede e recomendou sua submissão à quarta etapa da audiência pública, que é o que ora se faz, com vista a aprimorar estes regulamentos, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, 96. Então o estudo que resultou na proposta de revisão dos módulos citados, dos módulos submódulos citados no procedimento de rede, envolveu interações da SRT com o Operador Nacional de Sistema e as superintendências da NEO, SRG, SRD, SFE, SFG e SCT. Os detalhes dos aprimoramentos nos procedimentos de rede propostos pela SRT consistiram em melhoria dos textos, ajuste de comandos e compatibilização de 41 atos normativos, conforme está descrito na nota técnica 16, 2016. E, dessa forma, os módulos e submódulos devem ser submetidos, então, à quarta etapa da audiência pública 20 de 2015. Além desses aprimoramentos, a SRT recomendou que as expressões como se possível e quando couber fossem retiradas de todos os submódulos, eventuais excepcionalidades deveriam ser tratadas caso a caso. É que os comandos relativos à aplicabilidade dos respectivos requisitos das novas instalações de transmissão e do uso desses requisitos com referência para possíveis adequações de instalações de transmissão existentes fosse retirado de todos os submódulos, que os responsáveis por instalações integrantes da rede de supervisão encaminhassem ao ONS em relação das instalações sob sua responsabilidade, que não atendessem aos requisitos estabelecidos nas revisões dos procedimentos de rede. O ONS deveria avaliar, então, a necessidade de adequação. Também o ONS deveria observar o disposto nas resoluções normativas 697 de 2015 e 443 de 2011 para classificar adequações nas substações sob responsabilidade dos agentes de geração, transmissão ou distribuição. A necessidade de adequação nas instalações sob responsabilidade dos agentes de importação e exportação ou de consumidor deveria ser informado pelo ONS aos respectivos responsáveis. E, por fim, que o estabelecido na revisão dos procedimentos de rede deveria ser considerado nos parceiros de acesso a serem emitidos ou revisados pelo ONS, nas instalações a serem autorizadas, concessionárias de transmissão e nas concessões de transmissão coetitais a serem publicados. Visa-se que os modos e submódulos submetidos às três primeiras etapas da audiência pública 20 não serão objeto de contribuições nesse momento. Exceção feita aos submódulos 10.13, 14.1, 14.2 e 14.3, porém limitadas as alterações destacadas na nota técnica 16-2016. A SRT assinalou ainda que, nas notas técnicas 34-2015, 61-2015, 64-2015 e 16-2016, com que se concorda que a revisão dos procedimentos de rede não requer a realização de análise de impacto regulatório nos tempos da Resolução 540, uma vez que a revisão dos procedimentos de rede consiste na compatibilização desses procedimentos a atos normativos editados pelo ANEL, e a aprovação de tais atos pelo ANEL contemplou, então, a realização quando cabível e para cada ato da correspondente AIR. E ressalta-se que, com a submissão desses módulos e submódulos para a audiência pública, a SRT conclui etapa de atividade contemplada na agenda regulatória relacionada à submissão para a apreciação da sociedade da proposta de revisão de todos os submódulos procedimentos de rede. Assim, senhores diretores, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0047.49.2010.00, voto por instaurar a quarta etapa da audiência pública 20-2015 para o intercâmbio documental de 12 de maio a 12 de agosto de 2016, até pela magnitude do tema, é um período extenso para propiciar o devido debate e a devida compreensão dos agentes envolvidos, visando obter subsídios e informações adicionais para revisar os módulos 1, 14, 16, 24, 26 e os submódulos 10.3, 11.4, 25.8, 25.9 e 25.10 dos procedimentos de rede, com vistas a aprimorá-los e compatibilizá-los à regulamentação não completada nas versões dos submódulos aprovados pela resolução 372-2009, pelo despacho 2744-2010 e pela resolução normativa 461-2011. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por instaurar a quarta etapa da audiência pública, 20-2015, por intercâmbio documental, período de 12 de maio a 12 de agosto de 2016, visando obter subsídios e informações adicionais para revisar os módulos 1, 14, 16, 24 e 26 e os submódulos 10.13, 11.4, 25.8, 9 e 10 dos procedimentos de rede, com vistas a aprimorá-los e compatibilizá-los à regulamentação não contemplada nas versões dos submódulos aprovados pelas resoluções normativas 372-2009, pelo despacho 2744-2010 e pela resolução normativa 461-2011. Próximo item.